Podemos ir, minha irmã? Antes, me dê um abraço, Rafael. Me dê um abraço, meu irmão. Me dê um abraço, meu irmão. Música Cuide bem da minha irmã. Música Meus filhos, este é um casamento inusitário. Não pelo casamento em si, mas pela situação em que ele se realiza. Mas nem por isso é menos válido perante Deus, nosso Pai. Pai Tobias e Mãe Maria, por favor. André e mulher, aproxime-se, por favor. É, tá bom? Vocês serão os padrinhos. A gente vai ter que falar alguma coisa, Frei? Não, 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 não precisa falar nada. Vocês só vão ouvir. Estão aqui presentes e querem se casar? Segundo as leis da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana? Doutor Rodolfo Fontes e a Cianinha Maria das Graças Ferreira. E se alguém souber, de algum impedimento, que torne nulo este ato, que diga agora, ou se cale para sempre. Música E Deus disse ao homem, crescei e multiplicai-vos. Aí vier as crianças para enfeitar o mundo. E abençoou o amor que uniu o homem a uma mulher. Este mesmo amor, que hoje é aqui, diante de mim, uniu vocês. Rodolfo e Maria das Graças, em nome de Deus, eu abençoo o amor que vos uniu. Música Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Na falta das alianças, já que não lembraram, eu os declaro marido e mulher. Vocês agora, meus filhos, estão casados. E agora, seja o que Deus quiser. Música Deus abençoe-me. Deus abençoe-me. Música Música Obrigado.